Nós iremos conversar a partir de agora com a pediatra, ela que esteve vivenciando esse momento da saúde da Paraíba e também do vizinho estado do Ceará, a pediatra Emanuele Lira. Ela conversa com a gente a partir de agora e traz detalhes na marca da exclusividade sobre a transferência desse recém-nascido. Fique à vontade, Emanuele Cariri. Na sexta passada, que agora faz 10 dias, um recém-nascido de 17 dias chegou aqui na maternidade de Eudato Cartacho, nosso par regional de Cachazeiras, chegou às pressas trazido numa ambulância com duas médicas do Ceará, duas médicas de Palmirim, trazendo esse bebê. O bebê estava muito grave, em choque, com cianose total, todo roxinho. Esse bebê foi trazido para cá, de repente. Só que não era um bebê que era para ter vindo para cá. É um bebê cearense, né? A referência desse bebê era Juazeiro. Então, o correto seria a remoção para Juazeiro. Por que é importante a gente discutir essa questão? É importante porque a gente tem que lembrar que pactuação não é só em unidades de federação. E também segue uma lógica geográfica. Então, em Palmirim fica apenas 17 quilômetros daqui, enquanto que Juazeiro fica a mais de 100 quilômetros deles. Então, tecnicamente, pela geografia, é mais fácil trazer um paciente para Cachazeiras do que levar para Juazeiro. Isso já devia ser uma coisa prevista, já devia ser uma coisa discutida em rede. As prefeituras já deveriam ter sentado para pactuar, fazer algum tipo de consórcio, alguma coisa que realmente desse para Cachazeiras, dar cobertura para essa região aí, a Paraíba. Dar cobertura para essa região, já que é tão perto da Paraíba. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Então, é o Ceará que cobre qualquer tipo de procedimento para o Palmirim. O Palmirim só paga procedimentos que são feitos no Ceará. E esse paciente, por uma coincidência geográfica, veio bater aqui em Cachazeiras. Veio aqui para Cachazeiras, chegou gravíssimo, um bebê que tinha cianose total no corpo. Inclusive, ironicamente, nem foi esse o motivo da mãe procurar assistência médica. A mãe estava reclamando de cólica, dizendo que o bebê tinha cólica. Foi para o médico reclamando de cólica e, quando chegou lá, que a médica viu, a criança estava toda roxa. E aí perguntou, mas e essa criança roxa desse jeito? E foi quando a mãe disse, disseram que é normal uma criança ser roxa assim e tal. Quer dizer, ela nem ia, na verdade, socorrer por conta da cianose. Quando essa criança chegou aqui na maternidade da Eudato Cartax, ela estava tão grave que não teve muito o que se fazer para impedir que ela precisasse de ventilação mecânica. Então, infelizmente, logo que ela chegou, já teve que ser entubada. Foi a doutora Luana, que estava aqui na hora, a doutora Luana Costa, que é uma médica que é do Iguatu, mora em Juazeiro, mora em Barbalha e vem da plantão aqui nas sextas-feiras. Ela estava aqui de plantão, entubou esse bebê e, automaticamente, quando o bebê precisa de ventilação mecânica, ele precisa ser removido para a Pátios, que é a nossa referência. Então, Emanuele, para que a gente possa até compreender, devido ao estado de saúde, um estado grave, o bebê foi transferido para a cidade de Pátios, que é a referência no atendimento. Não é todo o bebê grave que vai para a Pátios. Graças a Deus, a gente tem a USIM, a Unidade de Cuidados Intermediários, que você deve lembrar, que foi na época da minha gestão, inclusive, em 2011, que a gente inaugurou. A Unidade de Cuidados Intermediários, ela segura a maioria dos bebês graves. Mas, quando é grave demais, a gente termina tendo que remover para a nossa referência, que é Pátios. E aí, por uma ironia da vida, o bebê ficou mais distante ainda da sua cidade, que é em Palmirim. Então, o bebê foi para Pátios. Chegando em Pátios, foi feito eco de triagem, que é um ecocardiograma feito pelos próprios pediatras. Mas não é pelo cardio, né, que já que lá não tem. É feito pelos próprios pediatras e foi detectado uma cardiopatia complexa. No caso, um defeito de septuadro ventricular total, com vasos anômalos, dupla via de saída de ventrículo direito e atresia pulmonar. É uma lista enorme de cardiopatias seríssimas, que são incompatíveis com a vida. Bastaria essa criança ter ficado mais dias em casa, ela teria ido a óbito sem ninguém nem saber o porquê. De repente, ela iria morrer, ela não iria sobreviver. Graças a Deus, foi descoberto há tempo. Foi iniciado em Pátios um medicamento que mantém a criança viva até que chegue o dia de fazer a cirurgia. Que, no caso, é o prostinho, um medicamento que a gente consegue manter o canal arterial aberto para que a criança consiga segurar até o dia de operar, que muitas vezes depende do peso, depende de outras questões. E aí começou a saga para referenciar para a cirurgia. E aí que vem o problema, porque a nossa referência de cirurgia é o Hospital Metropolitano, em Santa Rita, né? Que fica na zona metropolitana de João Pessoa. E o Hospital Metropolitano não tem como fazer uma cirurgia de um paciente cearense. Uma vez que é uma cirurgia cara, a cidade de Palmeirinho teria como remunerar o estado da Paraíba por uma cirurgia que, na verdade, deveria ser feita no Ceará. Aí foi quando começou a luta de doutora Vandesita Mazaro, que é a coordenadora da UTI Neonatal de Pátios, onde eu também trabalho, coincidentemente eu trabalho nos dois locais. A doutora Vandesita conseguiu a referência para o Hospital de Messejana, que é um hospital específico de cardiologia em Fortaleza. E aí o problema é que são mais de 600 quilômetros entre Pátios e Fortaleza, né? E esse bebê não aguentaria 600 quilômetros de estrada de forma alguma. Por mais que estivesse com toda a estrutura, a gente sabe que uma remoção é bastante arriscada. Bastante arriscada. Agora, Emanuele, como foi que a Rede Cuidar conseguiu esse referenciamento e como foi participar dessa força-tarefa? Então, foi quando a gente conseguiu a remoção aérea, que foi através do pessoal do CIPOER, do Aeromédico do Ceará. O médico foi da base de Juazeiro até Patos, né? Eles desceram. Aí é que vem a força-tarefa envolvendo instituições e três estados diferentes. Eles foram para o aeroporto de Patos, mas não havia autonomia de voo para chegar em Fortaleza de Patos. Então, eles teriam que parar em Pau dos Ferros para abastecer. Não pode abastecer aeronave com paciente dentro. E aí, por conta disso, foi toda essa logística. A gente conseguiu com o Corpo de Bombeiros de Patos, para que o Corpo de Bombeiros levasse o bebê na ambulância até o aeroporto de Patos, né? Para o bebê entrar na aeronave, que era um helicóptero UTI. Esse bebê entrou na aeronave, foi com o médico e enfermeiro, a equipe completa do Aeromédico do Ceará, até Pau dos Ferros. Em Pau dos Ferros, eles desceram. O SAMU de Pau dos Ferros mandou uma USA para ficar durante 15 a 30 minutos com esse bebê dentro da USA deles, enquanto havia o abastecimento da aeronave. Terminou o abastecimento, o SAMU entregou de volta o bebê para a equipe do Aeromédico. A equipe do Aeromédico levou esse bebê até o aeroporto de Fortaleza, onde o SAMU de Fortaleza foi encontrar com essa equipe para receber esse bebê e levar até o hospital de Mensejana. Quando a gente fala em transferência, muita gente às vezes pensa que é uma coisa bem simples. Isso tudo lembrando que era um bebê na ventilação mecânica, precisando de ventilador mecânico, sendo desconectado de um ventilador para o outro. Ele foi desconectado do ventilador da UTI NEL de Pados para ser colocado no ventilador de transporte do corpo de bombeiros para depois ser desconectado e ser conectado no ventilador da aeronave. E assim por diante, foi desconectado do ventilador da aeronave para ser conectado no SAMU de Palmos Fervos. E assim por diante, até chegar à UTI pediátrica do hospital de Mensejana. Então, exigiu um monte de gente no meio trabalhando com isso. Isso fora a luta anterior de doutora Luana aqui para entubar esse bebê para mandar o médico da transferência daqui, doutora Fandesita em empatos, eu que estava de plantão na hora quando fui viajar. Foram diversos médicos diferentes envolvidos nesse processo, assim como enfermeiros, fisioterapeutas e todo o maquinário necessário para dar certo. Inúmeras questões envolvendo, inclusive, a ampola de prostim, que era o medicamento que mantém o paciente vivo, teve que ser diluída, a gente teve que colocar numa diluição que não precisasse de bomba de infusão, porque não tinha como viajar na altitude com bomba de infusão, então a gente teve que fazer um cálculo que eu nem... Não me pergunte como foi aquilo, mas foi uma loucura ontem. Essa luta nesse plantão para conseguir deixar esse bebê tomando brostinho até o último minuto, até ser entregue nas mãos da cardiologia pediátrica do hospital de Mensejana, sem salva ontem à tarde, umas três da tarde esse bebê estava sem salva em Mensejana, no hospital de Mensejana, mas realmente é uma luta que a gente, quem não entende, acha que é bem simples, é só transferir, mas foi mais de 10 médicos envolvidos no processo inteiro, com fisioterapeutas, enfermeiros, condutores e o piloto, todos os heróis aí que mantiveram essa bebezinha viva, ela está aqui há 57 dias hoje, hoje faz 10 dias de que ela chegou aqui, cianótica, gravíssima, e a mãe nem imaginava o quão grave. E aí E aí